o momento de oração hoje né trago a vocês a oração a nosso pai xangô que é o orixá que está regendo um dia de hoje está comandando o dia de hoje e nada melhor do que tá pedindo para ele né então vamos lá para oração no dia o senhor meu pai o infinito é tua grande morada no espaço teu ponto de energia nas pedras das cachoeiras com tua justiça fizeste uma construção digna de rei meu pai xangô tu que as defensor da justiça de deus e dos homens dos vivos e dos além da morte tu com tua machadinha de ouro defende-me das insustiças acobertando-me das mazelas das dívidas dos perseguidores mal intencionados proteja-me meu glorioso são judas tadeu pai xangô na umbanda sempre justiceiro nos caminhos em que eu venha passar com a força desta prece sempre contigo estarei livrando-me do desespero e da dor dos inimigos e dos invejosos dos indivíduos de mau caráter e dos falsos amigos axé caô cabeça meu pai uma forte oração de proteção a xangô xangô para vocês estarem fazendo no dia de hoje né logo pela manhã espero que vocês gostem né lembrando que a gente tem oração todos os dias então se inscreva no canal até mais um abraço axé tchau tchau a cineta do céu bateu oxalá já diz que é hora a cineta do céu bateu oxalá já diz que é hora eu vou eu vou eu vou ficar com deus e nossa senhora eu vou eu vou eu vou ficar com deus e nossa senhora